atender bem nada mais é que proporcionar ao seu cliente uma boa experiência de compra e não há nada mais gostoso envolvente do que os nossos nomes tratar uma pessoa pelo nome é um diferencial importante e essa dica é valiosa personalize o atendimento se você tratar as pessoas pelo nome elas vão sentir mais valorizadas por você e lembre-se também que hoje em dia o vendedor deixou de ser um mero tirador de pedidos e passou a ser um consultor um orientador hoje ele deve ter o conhecimento necessário para orientar sobre os produtos as suas características vantagens e benefícios de cada marca e modelo e seja positivo muitos dos clientes não se encantam pelo produto ou serviço mas pela forma como é atendido e lembre-se atendentes cordiais simpáticos e proativos estimula o cliente a comprar mais